E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Next Games, eu sou o Nyx, e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso gameplay. A gente vai seguir aqui para a região dos gatos, aqui na Ascento-Teledora, na casa aqui dos nossos amigos, e a gente vai começar uma missão aqui da Daena, que a gente já viu ela andando aí em alguns vídeos anteriores, tá? Um certo momento, quando você chegar aqui na Vila dos Gatos, você vai ver a Daena indo até o Templo de Cura, tá? A gente já viu isso acontecer anteriormente, em alguns vídeos atrás, mas não era o momento certo para mim dar início a essa missão. Então, nesse momento, vamos começar esta quest aqui no jogo. Então vamos seguir aqui, e vamos até o Templo de Healing, ou Templo de Cura. Vamos lá. Vamos encontrar a Daena aqui. Ok, amantes desaventurados, ou amantes da cruz. Deveríamos ir, Matilda. Que? Aonde nós vamos? Nas ruínas de Mindas. Ali poderá descansar um pouco. Então irá à Terra das Fadas. O fluir do tempo é diferente ali. Uma vez que você ali chegar, poderá prolongar a sua vida. Você viu Irving? Sim, eu vi. Disse algo? Você tem que vir, Matilda. Ele, e não o Sked. É o único que pode te salvar. E você é o único que pode deter a Irving. Eita, olha quem chegou. O demônio, por acaso, te cogiu, Daena? Acabarei com Irving. Seu trabalho terminou. Oh, Sked. Não diga isso. Fica ao meu lado, Daena. As feridas são um pouco profundas. Pense. Demônio. O que disse de aprender o sábio era mentira? Eu digo o que eu quero dizer. Cassino, Tanami, Temeia, Kisou, Aiekenimi. Ei, lai, ai. Matilda. Não é o bastante forte como para lançar feitiços. Onde foram? Então, galera, ali a gente viu o Sked aparecendo, né? Atacando a Daena. E a Matilda teletransportou a gente que estava na sala. Ó. Não vá. A gente vê a Matilda seguindo Irving. Irving, você está vivo. Nunca perdi a esperança de encontrá-lo com vida. Matilda. Você não mudou nada. Não seja idiota, Irving. Olhe para mim. Nos últimos dez anos, eu me converti a uma velha enrugada. Você mudou de aparência. Também me voltei bastante pessimista. Mas não sabia que os demônios envelheceriam. Olhe. A Terra das Fadas reflete os pensamentos de cada um. Pode crer em tua própria aparência imaginando-a. Pode criar, né? A sua própria aparência imaginando-a. Por isso quer me levar à Terra das Fadas? Essa é uma das razões. As Fadas não me aceitariam. Tenho o poder de fazer que aceitem. Diga o que diga. Você aceita as condições sem fazer perguntas, como as normas dos cruéis humanos. Matilda. Por que existe nesse mundo? Sua vida não consiste em caminhar o caminho que os outros querem? Sei que trata-se de dizer, Irving. Mas nem sempre podemos escolher. A única opção que tenho é ser livre. Ok. Não permitirei que você interfira. Ok. Maravilha. Tá. A gente saiu aqui dentro da estrutura, tá? Então a gente viu o Ligisket aparecendo, atacando o Daena. A Matilda teletransportou, né? Todo mundo da sala. E também vimos a Matilda seguir Irving. E depois duas fadas, acabou teleportando a gente para dentro da estrutura. É para a gente não atrapalhar, né? Matilda e Irving. O Sked apareceu atacando a Daena porque a gente escolheu isso lá atrás em alguns episódios, ok? Então aqui nesse momento vai começar a nossa jogatina e vamos para a direita, tá? Aqui é só avançar e derrotar essa galera. Eu como eu mudei os equipamentos, eu estou um pouquinho mais forte. E eu estou com esse patch aí porque eu gostei dele. A gente vai avançando assim. É só seguir aqui para a direita para a gente poder sair da estrutura. Muito bem galera, inimigos mortos. A gente vai continuar aqui para a direita e saímos. Maravilha. Vamos seguir aqui para a esquerda. Vamos chegar aqui naquela seção de portões, tá? Ó, beleza. Chegamos aqui na seção de portões. E nesse momento a gente vai para cá. Justamente onde a NPC aqui se encontra. Muito bem, vamos conversar, interagir com essa aqui. E vamos mexer aqui na de cima. Aliás, vamos mexer na de baixo. A gente tem que fazer isso aqui, mas ao contrário. Era só de baixo. Ok, é assim, tá? Vamos deixar assim. Vamos embora. Saindo aqui, vamos descer. Eita laia, olha quem está aqui. Nicolo. Vamos conversar com ele. Olá, sou o Nicolo. Mercador ambulante. Parece preocupado. Deve ter pressa. Mas eu estou perdido. Bem, agora está em boas mãos. Eu te garei pela torre do vento por 500 lucros. Vamos aceitar. Sabes como tirar partido com o seu dinheiro. Ok, chegamos aqui no save point. E agora a gente chegou. Beleza, chegamos então ao save point. Galera, eu vou cortar aqui, vou salvar e volto já. Ok, jogo salvo. Vamos voltar. Vamos subir essa escada aqui. Ok. Você se converteu em um demônio como em ele, Dani. Que idiota você é. Não há nenhuma diferença entre nós. Aqui, galera. Você deve escolher com quem vai ajudar. Não importa quem você escolha. Tudo depende de quem você acha que está certo até aqui no jogo. De um lado temos Daena. Que concorda com Irving. Do outro temos Sked. Que tenta proteger Matilda de Irving. Porém, Irving, no fundo, gosta muito de Matilda. E só faz o que faz para ajudá-la. Se você escolher a opção terceira, né? Se afastar para longe. Daena ficará brava com você e você automaticamente ficará do lado de Sked. Ok? Então, aqui temos duas opções. Daena ou Sked. Se você escolher a Daena, você vai ter que lutar com o Sked. E se você lutar com o Sked, escolher o Sked, você vai ter que lutar com a Daena. Nesse momento aqui, eu vou escolher o Sked. Porque realmente eu quero derrotar o Irving. Ok? Mas você pode ficar aí livre para escolher. Ok, Irving entrou e a gente vai com a batalha contra a Chefe. Ok, Irving entrou e a gente vai com a batalha contra a Chefe. Ok, Irving entrou e a gente vai com a batalha contra a Chefe. Ok, Irving entrou e a gente vai com a batalha contra a Chefe. Ok, batalha concluída. Um chefe bem tranquilo, tá? Como parceiro escolhido, a gente sobe aqui do topo do templo e Matilda volta para casa. Matilda. Sked? Está bem. Pensava que Irving estaria aqui. Ah, de verdade? Foi geniar voltar a ver. Voltá-lo a vê-lo, né? Quem? Está brincando? Onde está Diana? Seria um milagre encontrá-la com vida. Se quiser me ofender, pode seguir adiante. Enfim, está livre. Não estarei molestando-a. Irm de Luz, o Semia. Descendente dos céus. Desceu dos céus e trouxe cidades e bosques inteiros. Para finalmente arder, atrás... Para finalmente arder, depois de tragar o monte Galeria. Quê? Poderia ser os antigos recordações da guerra? As histórias persistentes, né? Persiste. Está gravada em nossas almas. Agora, voltarei a Gath. É... Vocês querem voltar comigo daqui? Não. Voltarei eu mesmo. Ok, amantes desaventurados. Finalizamos essa quest. O Irving não conseguiu levar a Matilda com ele. E a gente acabou aí derrotando... Diana, tá? A gente está aqui nas minas. Vou voltar para a minha casa. É salvar o jogo. Casa Cacto e Pet. Beleza? Volto já para a gente continuar a segunda parte. Muito bem, galera. Jogo salvo. Já interagi com tudo o que era possível aqui... Na casa do nosso personagem. E agora a gente vai continuar, tá? Usando, então, o Frozen Hearts... A gente cria Fig Snowfield. Ok? Que é esse local aqui... Onde eu já coloquei, tá? Vamos para... Filgue agora. Snowfield. Área nevada. Primeira vez aqui nesse cenário. E a gente avança assim. Nacratos. Não há nenhum tesouro das fadas. Sua falecida esposa não voltará à vida. O passado é passado. Essa aí é a mefiança, tá? Ó. Tengo que voltar com meus estudantes. Aqui não encontrará o tesouro das fadas, jovem viajante. Pode ser que a bruxa do gelo te converterá a uma estátua de gelo. Como o meu irmão. Ô, louco, hein? Então a gente tem uma bruxa aqui que congela todo mundo. Vamos seguir aqui o nosso caminho. Avançando e derrotando esses inimigos aí que a gente já conhece. Ok, inimigos mortos. Vamos continuar aqui para a esquerda. E derrotar essa outra leva de inimigos aqui. Muito bem, inimigos mortos. Vamos continuando aqui para a esquerda. Beleza. Vamos continuando aqui para a esquerda. Olha só. Tem um baúzinho aqui. Ok. Vamos ver se tem mais algum caminho escondido. Acho que não. Não tem mais nada aqui. Ok, beleza. Vamos seguir então para cá, ó. Aqui para baixo. Vamos ver se tem mais ainda. Tchau, tchau. Maravilha galera, inimigos mortos, bastante experiência, meu pet tá upando legal. E aqui mais uma leva de inimigos. Ok, inimigos mortos, bora continuar. Caminho de cima aqui agora. E chegamos no save point, tá? Se quiser salvar aí, pode salvar, não tem problema nenhum, tá? Vamos pelo caminho de baixo agora, esse caminho aqui, tá? Item no baú. Maravilha, vamos seguir aqui pra esquerda. Inimigo novo, olha só. Tem bastante life, e aqui temos quatro inimigos. Pensei que eles iam ficar stun, mas não. Ok, tá aí, inimigos mortos. Maravilha, vamos seguindo. Mais dois itens aqui no baú. Beleza. Vamos abrir aqui o segundo. Ok, tá? Vamos pegar aqui o caminho da direita. Vamos pegar aqui. E aí E aí Tchau, gente. Muito bem, inimigos mortos, vamos continuar aqui para a direita. E chegamos novamente ao save point, beleza? Entendido? Agora a gente vai seguir para cá, superior direito. Vamos lá. 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 Muito bem, galera. Inimigos mortos. Vamos continuar aqui o nosso caminho. Derrotando mais essa leva aí de inimigos. Por isso que eu sigo colocar ele em stun. Beleza. Agora é só matar. Maravilha. O meu pet está subindo de nível. Legal. Eu gostei dele, porque ele ataca de longe. É bem interessante. Recolha suas coisas. Nós estamos indo. E o tesouro das fadas? Prefiro seguir com vida. Vamos. Mas teu irmão morreu buscando o tesouro. Busca o tesouro para salvar seu irmão, não é verdade? Dizem que com o tesouro das fadas pode ver os falecidos. Mas quem sabe se há reunião com sua esposa na morte. Senhor Mephianz. O que aconteceu? Podemos sentar ao lado do fogo um pouco mais? Claro que sim. Beleza, galera. Então aqui a gente vê a Mephianz está conversando aí com alguns alunos. Vamos pegar alguns itens aqui. Esses dois baús aqui. E por último, vamos interagir com o Mephianz. Quem sabe na Kratos tem uma nova vida agora. Mas os estudantes querem ficar aqui. Volto em seguida. Senhor Mephianz? A gente vê então o Mephianz saindo correndo aí. Deixa eu ver se eu peguei algum equipamento interessante para a gente. A gente tem uma lança aqui. 42. Tá, não tem nada ali de diferente. Alguma armadura? Não, a gente tem a cinta vital. Ok. O escudo não vou tirar, obviamente. E é só. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma habilidade aqui. Ok. Ok, não tem. Vamos seguir. Só seguir aqui, galera, para a gente poder chegar no Save Point de novo, tá? Ok. Vamos saindo daqui. Já derrotei os inimigos. Chegamos no Save Point, hein? Beleza. Agora vamos pegar esse caminho aqui, ó. Inferior esquerdo. E algum caminho aqui para baixo. Acho que é esse. Tá aí mais um inimigo novo. Maravilha, vamos continuando aqui para a direita. Deixa eu ver se eu tô no caminho certo. E isso, galera. Para cá mesmo a gente encontra o Mefians falando com uma mulher, olha só. Você me chamou de Bruxa do Gelo, não é? Eu cito muito. Mas diga-me a verdade, por favor. Quantas vezes tenho que dizer que está vivo? Eu disse a todo mundo que eu o matarei. Ah, não acredita em mim, não é? Entenda. Por favor. Era o meu único irmão. Não quero crer. Não quero acreditar. De verdade é Necratos? Seus poderes mágicos eram alucinantes. Para sobreviver nesse ambiente tão hostil. Se converteu a um monstro de neve. Todavia está esperando as fadas no jardim da floresta gelada. Necratos. Que idiota você é. Assim não podes fazer nada pelas fadas. Necratos e não tem uma mente humana. Você sabia? Essa é a verdade que você tem negado a escutar até agora. Eu gostaria muito de libertar ele. Ou já lá puderá enviar ao abismo. Onde esperar a sua esposa. Isso é o que você gostaria de fazer? Entendeu, né? A gente entende um pouquinho. Vamos falar com os dois aqui agora. Ainda que não seja humano. Não posso matar o meu irmão. Deixa eu falar com ela agora. Adiante. Se quer lutar com o monstro de neve. Beleza. Então a gente só sabe que tem um chefe. É adiante, tá? Então se preparem. E vamos seguindo. Vamos avançando. E derrotando mais inimigos. Ok, galera. Inimigos mortos. Muito bem. Chegamos aqui a uma bifurcação. Vamos pegar esse caminho aqui. Inferior direito. Olha só. Olha só. Temos um céfiro. Aqui, galera. Você pode tentar pegar ele. Como também pode tentar pegar um monster egg. Que pode aparecer aqui. Então eu vou tentar aqui fazer ele de novo. Para ver se eu encontro um monstro. Às vezes a gente vai encontrar um monstro interessante aqui. Olha só. Ondina. Eu vou tentar pegar o monstro. O monstro aqui. E volto já. Muito bem, galera. Eu peguei aqui o monstro da área. Fiquei voltando. Uma tela atrás. E voltando para essa aqui. Até eu não aparecer mais espírito nenhum. E monstro nenhum. Aí eu vou pegar dois itens aqui. Está vendo? Tem dois baúzinhos aqui. A gente vai pegar esses itens. Então você vindo aqui. Você pode encontrar um espírito. Um ovo. Ou monstros. Com esses dois baús aqui no final. Ok? Peguem todas as opções possíveis. Chegando aqui, galera. No centro. Novamente. Vamos pegar o caminho superior. Esquerdo. Que seria esse caminho aqui. E aqui. Vamos enfrentar. Um chefe. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.